Quando nós pensamos em anjos, com certeza pensamos naquela imagem hollywoodiana dos seres celestiais, não é? Homens lindos, loiros, fortes, às vezes vestindo imponentes armaduras de combate, os cabelos quase sempre são longos e também geralmente estão acompanhados de uma aura divina. E isso, é claro, sem falar nas asas, que dão aquele aspecto sobrenatural único. Só que você sabia que, conforme a Bíblia, esses seres não têm essa aparência tão angelical assim? Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Não é só em Hollywood que encontramos essa imagem divina dos anjos. Nas igrejas, e principalmente em seus vitrais, esses seres são retratados como criaturas serenas, vestidas em lindas roupas e sempre aparentando estarem calmas, com um semblante bem pacífico. Existem ainda as ilustrações dos anjos, que são conhecidos como querubins, representadas geralmente por crianças loiras, de cabelos encaracolados, usando mantas brancas e carregando objetos como arco e flecha, ou ainda instrumentos musicais. Enfim, há vários tipos de anjos que eu vou te explicar melhor. Afinal, o que é um anjo? A palavra vem do termo grego ágelos, que significa mensageiro. Foram criados por Deus, com o objetivo de transmitir suas mensagens e vontades para o mundo. Esses seres, ao contrário dos humanos, não possuem vontade própria, ou seja, o livre-arbítrio. Tem uma única missão no mundo, fazer cumprir a vontade de Deus. Só isso. Caso você não saiba, o estudo desses seres é um importante segmento religioso cristão, principalmente dos católicos. A matéria da teologia foi analisada e desenvolvida por grandes nomes, como, por exemplo, Tomás de Aquino. De acordo com a angelologia, são muitos os seres angelicais. Serafins, querubins, principados, arcanjos, anjos e muitos outros. Eles também estariam divididos em classes e hierarquias, sendo alguns mais importantes e poderosos, enquanto outros estariam encarregados de tarefas mais simples. Outro termo importante para esse assunto é o angelodulia, que seria a adoração ou veneração a essas criaturas. Como já foi dito, os católicos são os que mais prestam homenagens para esses seres, algo que é rejeitado pelo judaísmo e pelo protestantismo. Vale lembrar também que Lúcifer era um anjo e anjo da luz. E depois de trair Deus, competindo com ele, foi expulso para o inferno. E os seus seguidores, que também eram anjos, viraram demônios. Sobre os demônios, a gente tem uma pequena noção de que se tratam de seres horripilantes, não é? Com aparências monstruosas, corrompidos por suas próprias maldades. Só que o aspecto físico real dos anjos, segundo as sagradas escrituras, também poderia assustar as pessoas, sabia? Frequentemente, a primeira palavra desses seres é não tenha medo, já que quando aparecem para humanos, costumam causar temor nos que os veem. Vale ressaltar que a aparência real deles pode ser muito diferente. Na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, Fica claro que tais criaturas são espirituais, sem uma aparência física real. Porém, de vez em quando, existe a necessidade de se mostrarem para os homens, levando consigo as mensagens de Deus. No livro de Lucas, por exemplo, Embora nessa passagem específico, o medo provocado tenha sido pela demonstração do anjo sobre o poder de Deus, que resplandeceu ao seu redor enquanto descia dos céus. Quando a gente lê as descrições literais dos anjos na Bíblia, fica mais fácil de entender, porque a primeira frase deles é não tenha medo. Os querubins, por exemplo, que geralmente são representados por anjinhos, são bem diferentes do que você pode imaginar. Essas figuras, que seriam responsáveis por guardarem as portas do Éden, impedindo a volta de humanos depois da expulsão de Adão e Eva, só tiveram sua imagem suavizada muito depois que a Bíblia foi escrita. Conforme o livro de Ezequiel, seria um ser com quatro asas e quatro rostos. O primeiro rosto seria de um touro, o segundo de um homem, o terceiro como leão, e o quarto, o rosto de uma águia. Seus pés seriam como cascos de bezerros, só que feitos de bronze. Em volta do seu corpo, há labaredas de fogo e raios. Com certeza, um aspecto que causaria pânico em muita gente. A imagem que conhecemos do querubim, segundo os historiadores, foi, digamos, emprestada por pintores renascentistas da mitologia grega. sendo esses anjinhos a representação do Deus do amor de Eros. Outros seres que têm uma aparência um tanto quanto assustadora são os ofanins. Tais criaturas angelicais são conhecidas também como tronos, que, assim como os querubins e serafins, fazem parte dos anjos mais evoluídos e poderosos que ficariam mais próximos do grande senhor no reino dos céus. Nas artes, são representados como anjos jovens e bonitos, além de serem amantes da música, carregando consigo sempre uma arpa ou uma cítara. Porém, na Bíblia, a sua aparência está bem longe da de um ser humano. Esses seres teriam a aparência de dois grandes círculos repletos de olhos em suas laterais. E sua principal responsabilidade seria carregar e mover o trono de Deus. Daí vem um dos seus nomes, trono. Sempre estariam acompanhando um querubim, já que necessitam da energia desses anjos para viverem. Uma missão específica estaria a cargo deles, a de delegar tarefas para outros anjos. Acredita-se que uma parte considerável de tronos teria ido para o inferno junto com Lúcifer. Você lembra que eu disse que nas artes eles são representados como jovens, bonitos? O narcisismo estaria ligado diretamente a essa escolha por se aliar ao diabo? Um dos motivos que Lúcifer, um dos mais bonitos, antes de se tornar Satanás, traiu Deus, foi devido ao amor à própria imagem. Continuando, os próximos da lista são os serafins. Estariam entre os mais velhos, mais elevados e com os pensamentos mais puros da hierarquia angelical. Eles teriam sido um dos primeiros seres criados por Deus. E a sua principal tarefa é proteger o trono divino. São conhecidos por serem os famosos anjos de seis asas. Apenas um par delas seria o responsável por dar ao anjo a habilidade de voar. Outras duas asas seriam utilizadas somente para esconder o próprio rosto, num gesto de respeito e humildade a Deus. Já o outro par de asas cobriria os pés, que para a maioria dos estudiosos seria uma metáfora para indicar que, na verdade, esses seres cobririam suas próprias genitálias. Para finalizar, temos eles, os anjos propriamente ditos, que teriam algumas classificações específicas entre si. São os mensageiros de Deus e os seres angelicais mais próximos de nós, humanos. Por sinal, conforme a teologia, a gente só teria contato com esses seres que estariam abaixo das hierarquias celestiais. A sua aparência é descrita no livro de Daniel, que após jejuar 21 dias, recebe a visita de um anjo, descrevendo o ser como um homem vestido com roupas finas, embora seu rosto fosse como um relâmpago e seus olhos como grandes tochas de fogo. Seus braços e pernas eram como bronze polido, e a sua voz soaria como se fosse de uma multidão falando. Esse anjo que apareceu seria um dos únicos a serem explicitamente citados na palavra de Deus. O anjo Gabriel, o mesmo ser que levaria a notícia para Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus? Outra importante figura, celestial, seria o arcanjo Miguel, responsável por liderar as tropas do Todo-Poderoso e ser o grande general das batalhas contra Satanás. E uma curiosidade, caso você não saiba, a diferença de um anjo para um arcanjo seria meramente uma questão de hierarquia. O prefixo arcã, na palavra anjo, significaria algo próximo de arc, que seria chefe. Bom, eu te falo agora sobre o anjo mais famoso de todos, o traidor de Deus e rejeitado pelos reinos do céu, Lúcifer. Teria sido criado próximo à época da fundação do mundo por Deus e impressionava todos os seres celestiais pela sua beleza. Conforme os estudos, Lúcifer deveria ser um querubim, ou seja, um anjo muito próximo do pai. Embora tivesse essa aparência assustadora de um querubim, um ser com quatro rostos, Lúcifer era apaixonado pela sua própria imagem e resolveu construir um trono acima da morada de Deus e assim comandar o reino dos céus. Ele ainda teria conseguido convencer cerca de um terço dos anjos a ajudá-lo na improvável missão. Sua queda, além de levá-la à total decadência, retirou sua beleza angelical, o transformando no demônio. Representado de várias maneiras bem assustadoras, a Bíblia não fala muito sobre sua aparência após essa queda, porém, faz referência à imagem de um dragão forte, poderoso e bem feio. O mesmo dragão que batalha com Gabriel em diversas passagens do livro de Apocalipse. É isso. Por hoje eu fico por aqui. Não esquece de dizer para a gente se você quer ver mais conteúdos desse formato assim no canal. Seu feedback é muito importante, combinado? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.